A TES, antes da entrada na escola, eu sempre brinquei, participei de todas as brincadeiras, e eu trombava nas crianças, trombava nas pessoas, tropeçava em degraus, mas para mim isso acontecia com todo mundo. Foi quando eu entrei na escola que eu descobri que eu era diferente das outras crianças, que eu não tinha visão suficiente para enxergar no quadro da escola, quando o professor escreve que diz, que eu não tinha visão para escrever no meu caderno e ler o que eu tinha escrito, que eu não reconhecia as pessoas. Aí que eu fui me atentar, que eu era diferente. Quando a médica me disse, o que você tem não tem cura, eu aprendi que eu teria que viver e ser feliz sem enxergar. E se enxergar. Quando eu estou correndo, a sensação que eu tenho é como se eu fosse um artista, ou um músico, ou um pintor, eu estivesse preparando uma grande obra de arte. Se um cantor nasceu para cantar, eu tenho certeza que eu nasci para correr. Eu tive dificuldade em encontrar pessoas que acreditassem nos meus sonhos. Um dos fisioterapeutas que me atendia pelo SUS falou, Terezinha, se você não parar de correr, a gente vai acabar tendo que amputar a tua perna. Aí eu falei, primeiro vocês amputam, depois eu paro. Pela minha situação, eu entendo hoje que eles tinham motivo para não acreditar em mim. Mas uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida foi o meu pai. Eu perdi em 2013. Toda vez que eu ia visitá-lo, na época ele estava morando em uma casa de barro, e não tinha luz, ele trouxe uma vela. Eu colocava os vídeos quando eu estava do lado e ele não conseguia assistir, ele se emocionava como se ele estivesse vendo a prova ao vivo. O meu pai foi um motivo para que eu realmente em nenhum momento desistisse. A Paralimpíada de Londres aconteceu em 2012, e foram cinco dias de competições intensas. Como na noite anterior tinha acontecido o episódio do 400, onde eu perdi a medalha, eu não completei a prova pelo fato do guia ter sentido a perna. Essa prova dos 100 metros, que foi a última prova da Paralimpíada, tinha uma motivação a mais. E entrei na prova para fazer o melhor, para acertar. Quando eu decidi que eu ia ser atleta, eu falava para todo mundo, para os meus treinadores, para as pessoas que poderiam estar à minha volta, eu vou ser a melhor do mundo. Eu vou ser a melhor do mundo nisso aqui. Tive muita gente que jogou pedra, que disse que eu estava louca, que os meus sonhos eram grandes demais. Eu liguei para ele, eu falei, pai, eu corri hoje. Então eu falei, pai, eu corri hoje. Ah, pai, eu ganhei. Ah, eu ganhei e eu quebrei o recorde mundial. Se ele estivesse no céu e tivesse essa oportunidade de ver, eu dediquei essa medalha para ele. Tem provas que a gente compete mais tranquilo, tem outras que não. Mas em Londres eu fiz o meu melhor, e esse melhor rendeu essa medalha, que para mim pesa muito mais que 400 gramas. É o peso da minha vida. Quando que uma menina de Betim, com deficiência visual, que buscava resto de merenda na escola para completar o almoço, chegaria a ser a melhor do mundo, reconhecida mundialmente por isso. A sensação é de total realização. É o meu momento. Hoje eu consigo me preparar e viver isso. Cada detalhe, cada passo, as emoções, tudo é de verdade. É uma sensação singular, única. Eu acho que... É realmente a sensação que um artista tem. Eu tenho certeza que a minha obra de arte está perfeita. Quando que uma menina de Betim, com deficiência visual, que buscava resto de merenda na escola para completar o almoço, chegaria a ser a melhor do mundo, reconhecida mundialmente por isso. eu sei lá. Eu vou agradecer. A CIDADE NO BRASIL